No dia 9 de fevereiro de 2022 a Nintendo fez um Nintendo Direct que trouxe aí novidades sensacionais e incríveis para o nosso amiguinho Nintendo Switch, cara. E dessa vez não são apenas hype aqui para o vídeo ter um título mais chamativo, não, realmente são novidades sensacionais para você que é dono de um Switch. Mas como são muitas novidades e a gente não tem tempo suficiente para fazer um vídeo de 3 horas aqui explicando todas elas para vocês, o que a gente vai fazer é reduzir e fazer apenas 5 novidades incríveis para o Nintendo Switch. A primeira novidade é que a gente tem um novo jogo do Mario Strikers que se chama Mario Strikers Battle League. Esse foi o jogo que teve mais tempo de apresentação aí no Nintendo Direct, teve lá vários minutos, cara. E eles mostraram bem profundamente como é que vai ser a gameplay, vai ser bem parecida com o dos Mario Strikers que a gente está acostumado a ver no passado, lá que já tinham saído para o Gamecube e tal e para o Nintendo Wii e também vai ter uma diferença bem legal que vão ser agora que você vai poder botar gears, roupinhas. Basicamente isso, você vai poder trocar as roupinhas dos personagens e isso vai influenciar na gameplay deles. Igual quem tem aí o Mario Kart 8, que sabe que dá para você pegar o carro e mudar, botar tal carrinho, tal rodinha, tal paraquedas. Isso vai mudando ali os atributos do carro, vai acontecer a mesma coisa aqui no Mario Strikers e você vai poder aí mudar os atributos dos seus personagens. Bem legal isso, para deixar o jogo mais personalizado. E também temos aí uma novidade que eu achei bem legal, além de a gente ter o modo normal lá de você jogar um contra um, você vai ter um modo agora que pode jogar quatro contra quatro. Isso aí, oito pessoas de uma vez no mesmo Nintendo Switch, cara. Muito da hora, bem legal essa diferenciação para poder jogar muita gente ali realmente no mesmo console. E também ainda vamos ter o que? Online, um modo chamado clube aí, que você pode criar o seu clube e chamar até 20 pessoas para fazerem parte desse clube e ir fazendo com que esse clube seja cada vez mais alto nos rankings online aí do Nintendo Switch. Então vai ser um negócio meio pro club, assim, que você pode chamar a galera para jogar e ir conquistando aí o seu espaço, mostrando que o seu time é o melhor aqui do futebol loucura, que é do Mario Strikers. Então tá aí, Mario Strikers Battle League é uma novidade realmente incrível do Nintendo Switch. A segunda novidade incrível é que a gente vai ter um remake de Front Mission 1, cara. Front Mission 1 é um jogo lá do Playstation 1, é um jogo de estratégia de mechas, né, grandes, aqueles robôs gigantes. E é um jogo de guerra, tá, é um jogo meio sério, assim, a história dele é mais séria, esse tipo de coisa. Mas é realmente uma gema do Playstation 1, um jogo muito da hora, que é pouco comentado que é um jogo que não fez tanto sucesso assim, mas é aquele jogo cult, sabe, que a galera fala? Que o povo que gosta, gosta muito, é um jogo que todo mundo que joga, na verdade, gosta muito, mas como ele não foi tão popular assim, ele acaba não tendo toda essa mídia que os outros jogos acabam tendo, né. Então a gente vai ter esse remake aí do Front Mission 1, tá bem bonito, cara, os gráficos tão bem legais, um jogo de RPG de, é, tático, né, cara, aquele RPG visto por cima, assim, com os quadradinhos no chão, que é bem legal com os grandes mechas. E ainda anunciaram no finalzinho ali que o Front Mission 2 já está em produção, vamos ter também aí um remake do Front Mission 2. Então, baita notícia da hora, dois jogos sensacionais que a gente vai ter aí com remakes no Nintendo Switch. A terceira novidade é que vamos ter aí Disney Speedstorm, o que que é? É o Mario Kart da Disney, é basicamente isso, é um Mario Kart da Disney, com os personagens Disney e Pixar, sabe, vai ter um Mickey correndo contra o Sonny do Monsta S.A., com a Mulan, vai ter uma porrada de personagem ali da Disney, e no Mario Kart, tá, não tem muito o que dizer, é um Mario Kart, parecido com aquele jogo do Sonic também que tem, Sonic All Stars Racing lá, é mais ou menos nessa pegada, só que a grande diferença, e por que que eu coloquei ele aqui, por ser um jogo que parece que vai ser bem legal, porque ele vai ser um jogo grátis, é isso aí, ele vai ser free para todo mundo, e ele não vai ter só no Nintendo Switch, ele vai ter pro Play, vai ter pro Xbox, vai ter pro PC, só que ele vai ser cross-plataforma, ou seja, você vai poder jogar entre todas as plataformas aí o mesmo jogo, cara. Então, muito legal e é bem da hora isso, porque geralmente, por exemplo, o Mario Kart, ele é muito bom, é um jogo fenomenal, mas você fica limitado a jogar só com quem tem Switch, aqui no Brasil a gente sabe que não é muita gente que tem e tal, então fica um negócio meio exclusivo, né? Já esse jogo da Disney é a mesma pegada e você vai poder jogar com todo mundo, porque quem tem PC vai poder jogar com quem tem Play, com quem tem Xbox e com quem tem Switch, então vai ter muita gente para jogar e ainda o jogo é de graça. Então, cara, sensacional, baita notícia, espero que seja bom, né, cara? Estou muito esperando que seja da hora, porque joguinho de kart assim é sempre divertido, então fiquem ligados aí em Disney Speed Store. A quarta novidade é um jogo novo do Kirby, que é Kirby and the Forgotten Land, cara. E tá muito bonitinho, é um jogo em 3D do Kirby, né? O Kirby a gente sabe que tem dois estilos de jogos, tem os jogos em 2D, tem os jogos em 3D, esse é um jogo em 3D do Kirby e tá lindinho demais, cara, muito bonitinho. E ele tem uma novidade bem legal, que agora além do Kirby ter aquele poder dele, que a gente sabe que ele come os bichos e rouba o poder deles, ele agora também vai poder, né, vestir, cara, como se fosse vestir alguns objetos no cenário. Ele vai poder também pegar o poder desses objetos, cara. Bem legal o jeito que eles colocaram isso na imagem, né, cara, com o Kirby comendo um carro e daí ele fica, tipo, como se fosse a boca dele em volta de todo o carro e daí você controla o carro. Então é bem legal isso, é uma novidade pro estilo de gameplay do jogo, né, uma nova feature aí pro jogo. E também você vai ter agora como dar upgrade nos poderes normais que você tem no jogo. Você vai poder ir lá numa lojinha e você vai poder dar upgrade e tornar o poder cada vez melhor, né? Antes ele atirava só uma espadinha lá da cabeça do bichinho, agora ele atira 3, sabe? Então vai ter esse tipo de coisa, você vai poder escalonar aí os seus poderes e deixar o jogo cada vez mais divertido. Então, sensacional. O jogo do Kirby é sempre excelente, cara. Os caras têm um carinho muito grande com esse personagem e a galera que faz o jogo também são muito bons. Então, com certeza, vai ser um jogaço Kirby and the Forgotten Land. E pra terminar, temos aqui o DLC do Mario Kart. É óbvio, você já sabe dessa notícia, antes de sair tudo quanto é lugar. Mas é isso aí, Mario Kart 8 Deluxe, que saiu no lança, mas na verdade saiu no Wii U, né? Aí fizeram a versão do Nintendo Switch, que era o Deluxe lá. E o cara tá aí, o quê? 5 anos que saiu o Nintendo Switch, pra mais até. E não tinha nada desse jogo, saiu com todos os DLCs já que tinha do Wii U e tal. E agora, quase se, acho que é 5 anos depois, lançaram uma DLC nova, que vai ter nada mais, nada menos que 48 novas pistas. Então, muita pista nova, 48 é um número muito grande de pistas. E são todas pistas que são de jogos antigos do Mario Kart. Então, vai ter lá a pista do primeiro Mario Kart do Super Nintendo, vai ter pista do Mario Kart do 64, vai ter pista do Mario Kart do DS. Vai ter uma porrada de pista nova do Mario Kart. E eles vão liberando aí, e mostrando as pistas pouco a pouco. Por enquanto, mostraram apenas 8 pistas. E você pode ir lá, é óbvio que é um DLC pago, né galera? Não é de graça, você vai poder pagar. Mas, se você tiver aí aquela assinatura expansion pack lá, que é a assinatura online da Nintendo mais cara, você vai ganhar essa DLC aí, sem precisar pagar nenhum centavo. Porque você já tá pagando na porra da DLC, do membership lá, né? Da anuidade aí, que é bem cara pro Nintendo Switch Online, né cara? Então, tá aí cara, novidade sensacional. É a maior novidade que tem aqui, com certeza, desse Nintendo Direct. Porque, pô, ninguém esperava DLC pro Mario Kart. A gente esperava o Mario Kart novo, mas DLC pro Mario Kart é uma coisa que é loucura. E tá aí, 48 novas pistas pro Mario Kart, que é sensacional. É um baita jogaço, o Mario Kart 8 Deluxe. E, realmente, as pistas novas vão deixar que esse jogo fique muito melhor do que ele já é. Mas é isso aí, pessoal. Essas aqui foram as minhas 5 novidades incríveis pro Nintendo Switch. Se você discorda, deixa aí nos comentários. Faz sua listinha aí e mostra pra gente aqui que você sabe mais do que nós de games. É isso aí que a gente quer ouvir de vocês, tá? Lê, na verdade, que eu ouvi e vocês não conseguem mandar áudio ainda. Mas, no mais é isso aí. Não esqueça também de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também...